No município de Alto Gás, a gente está trabalhando isso através do comando de Alto Araguaia, de tentar trazer para cá o Proerge. Para quem não conhece o Proerge, o Proerge é um programa sobre isso, sobre a conscientização, é o dizer não contra as drogas. Então o Proerge vai no público desde o infantil, é o quinto ano, sétimo ano, tem o Proerge para os pais, porque é todo um trabalho de prevenção, que é a nossa missão principal, a missão principal da Polícia Militar, a prevenção, e vem acalhar nesse assunto sobre a conscientização. E para fazer essa conscientização, a gente precisa atingir idades menores, intermediárias, e os pais, até para eles terem isso dentro dos seus lares, debater sobre isso e criar uma rede de prevenção no âmbito familiar e a gente através das aulas do Proerge com o nosso policial, porque às vezes as pessoas pensam, mas vai ter um policial dando aula nas escolas. Sempre foi assim, o policial é um pedagogo da cidadania, seja em blitz educativos, que a gente está orientando, está ensinando a população, seja nos bancos escolares, através do nosso Proerge, e diversas outras temáticas que a gente aborda, por nossa missão principal, ser a prevenção, e nada mais justo do que orientar, ensinar, para a gente conseguir prevenir. Então esse meio de conscientização é muito importante por isso, para a gente colocar a mão na cabeça, pensar sobre o assunto, e a gente sabe que, infelizmente, os entorpecentes cada vez mais entram de forma precoce na vida da criança e do adolescente, e, infelizmente, onde há uma lacuna de ensinamento, de poder, alguém vai preencher. Então se não for a polícia preenchendo isso na cabeça dos jovens, os pais também, de falar sobre esse assunto, falar sobre as mazelas, comentar, não adianta varrer a sujeira para debaixo do tapete, a gente tem que abordar esse assunto, porque se a gente não abordar, as forças malignas, ocultas, vão fazer, e vão fazer de outra forma, e depois que entra nesse caminho, começa na maconha, vai evoluindo, vai para a pasta base, cocaína, não tem mais volta. O corpo, ele cria uma dependência física, e aí depois, com orientação, a gente não consegue. Então a gente vai na raiz, no mal do problema, e fazendo assim, tentar diminuir isso aqui no nosso município e em todo o estado de Mato Grosso. Bom, capitão, sabemos que a prevenção, ela vem de casa. Então é por isso que a gente quer trazer o PROERJ para cá, e o PROERJ tem o PROERJ de pais, que a gente orienta os pais a debater sobre esse assunto, a forma correta de abordar isso, porque a cabeça da criança, do adolescente, ela funciona de uma forma diferente. Não adianta a gente ir com um assunto que traz entendimento para o adulto, levar isso para a criança e o adolescente, não vai fazer entendimento para eles. Tem que atingir a linguagem deles, a realidade deles, o mundo deles. Então, além do PROERJ, também a gente pensa em ter uma parceria com as escolas, alguns policiais participarem de algumas reuniões, aproveitar essas reuniões escolares e tratar sobre esses assuntos, seja sobre entorpecentes e seja sobre a segurança pública em si, porque não tem a ver com o assunto, mas é até interessante falar que, às vezes, um vizinho, olhando a casa do outro, falando sobre o assunto, tendo contato com a polícia, às vezes ajuda a prevenir algum tipo de crime. Até porque a gente tem, às vezes, uma viatura, duas, rodando na cidade aqui com 12 mil habitantes, não somos onipresentes, como eu sempre falo, então a gente precisa do nosso sentinelas, que é a população. Seja para falar sobre algum ilícito que está acontecendo na rua dele, até, às vezes, sobre algum consumo de entorpecentes que está havendo no vizinho, na rua de trás, que envolva crianças e adolescentes, porque, sendo assim, a gente contando com o apoio do Conselho Tutelar, a gente vai conseguir agir também na repressão, que é importante. A prevenção é essencial, mas, quando a prevenção falhou, a gente vai ter que agir na repressão, seja prendendo, apreendendo jovens, apreendendo quem está colocando jovens nessa situação de risco. E qual é o conselho que você deixa para essas crianças e esses adolescentes? O entorpecente, a droga em si, se a criança, o adolescente, entrar nesse mundo, é entender que não tem mais volta. E aí, às vezes, vamos supor, entrou na maconha, consegue sair da maconha, só que lá na frente ele vai colher esse fruto, porque, ah, eu quero fazer um concurso, seja para a polícia, seja para qualquer outra área, vai haver um exemplo, vai haver uma investigação social, e se constar que essa criança ou adolescente já fez parte desse mundo, os sonhos dela vão por alga baixa. Então, não vai adiantar estudo, não vai adiantar nada. Então, é o começo do fim. O entorpecente, e falando da maconha, que é a porta de entrada, ela é a porta de entrada, como a gente fala, para o inferno, e depois não tem mais volta. Então, a gente tem que tratar dessa forma medonha, porque o entorpecente, ele é isso, ele acaba com a mente do jovem, além de acabar com toda a estrutura física e mental.